Para muitos pais, o desconforto das cólicas é uma experiência angustiante e ver o bebê sofrendo é de partir o coração. Por isso, nós 1, 2, 3, beleza, fizemos vários testes até chegar na lista das 5 melhores mamadeiras anticólicas do mercado atualmente, que vão aliviar esses momentos, reduzindo o ar engolido e proporcionando uma alimentação tranquila. Mas antes de conhecermos o top 5, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a trazer mais guias todas as semanas. Começando pelo 5º lugar, nós apresentamos a Man Baby Easy Start. Em busca de uma mamadeira anticólica boa e barata, então dá uma olhada nessa aqui. Ideal para bebês desde o nascimento, essa mamadeira possui base ventilada que proporciona fluxo constante de leite, reduzindo cólicas e gases ao minimizar a ingestão de ar. Ela possui bico de silicone suave para maior aceitação e adaptação do bebê, design simétrico e anatômico para garantir o uso correto, tampa antivazamento e abertura larga para fácil enchimento e limpeza. Fabricada sem BPA e BPS, a mamadeira é super fácil de limpar, sendo totalmente desmontável e contando com um sistema antisterilizável, que permite higienização no micro-ondas em apenas 3 minutos. A mamadeira é vendida entre R$ 65 a R$ 83, mas clicando no link exclusivo da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. Ocupando nosso quarto lugar, trouxemos a Nuke Smart Flow. Se você procura por um kit de mamadeira anticólica, esta é a melhor opção. Os bicos possuem uma tecnologia de múltiplos furos que permite um fluxo ideal conforme a consistência do alimento, adaptando-se ao ritmo do bebê. Estes bicos são fabricados em silicone extra flexível, contendo uma textura suave que se adapta à boca do bebê, com topo curvado e base angular para um posicionamento correto da língua, além de possuírem uma válvula, garantindo a saída adequada do líquido sem ar. As mamadeiras ainda possuem um indicador que alerta se o líquido está acima de 37 graus, para maior segurança na hora de alimentar seu bebê. O conjunto é vendido entre R$ 218 a R$ 271. Já em terceiro lugar, nós temos a Philips Pétala. Sem dúvidas, esta é a melhor mamadeira anticólica para recém-nascidos. Projetada para manter o ar fora da barriga do seu bebê, o modelo contém uma válvula inovadora que permite um fluxo personalizado, acompanhando o ritmo do seu bebê, reduzindo cólicas e desconforto. Prática e eficiente, ela possui bico anti-cotejamento que libera o leite apenas quando ativado, evitando desperdício e um design ergonômico fácil de segurar em qualquer ângulo, ideal para as mãos pequenas dos bebês. Outro destaque da mamadeira é o seu formato que facilita o enchimento e a limpeza, permitindo também que você combine peças de extratores de leite, mamadeiras e copos, montando o produto perfeito, quando você precisar. A mamadeira é vendida entre R$ 82 a R$ 101,00, e o link seguro com menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos a Nuke Dia e Noite. Se você está procurando por uma mamadeira anticólica com controle de temperatura, deve considerar essa aqui. Este conjunto com mamadeiras anticólica inclui uma versão para o dia, com decoração delicada e outra que brilha no escuro, ideal para a noite. Possuindo válvulas que reduzem bolhas de ar e bicos anticólica de corte em Y, as mamadeiras permitem ao bebê controlar o fluxo conforme a sucção, e evitam vazamentos quando não pressionadas. Elas ainda incluem um indicador de temperatura que fica branco acima de 37 graus, garantindo a segurança na hora de alimentar o bebê. O produto é vendido entre R$ 120 a R$ 160,00. Fechando a nossa lista, nós apresentamos a Mom Baby Easy Start. Sem dúvidas, essa é a mamadeira anticólica custo-benefício da nossa lista. Ideais para reduzir cólicas e regurgitação, este kit com duas mamadeiras possui tampas anti-vazamento e bases ventiladas, que garantem um fluxo constante e sem interrupções, proporcionando conforto ao bebê e tranquilidade aos pais. Elas possuem bicos de silicone suaves que proporcionam maior conforto e adaptação para o bebê, enquanto as aberturas largas facilitam o enchimento e limpeza. Oferecendo praticidade e proteção, elas também são livres de BPA e BPS, totalmente desmontáveis e possuem sistema de autoesterilização, permitindo higienização segura no micro-ondas em apenas 3 minutos. A mamadeira é vendida entre R$ 120 e R$ 158, mas clicando no link da descrição, você vai pagar bem abaixo desse valor. E aí, qual dessas mamadeiras anticólicas você está pensando em comprar? Conta pra gente aí nos comentários! Não esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma mamadeira anticólica. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo, mas todos os links exclusivos estão sendo atualizados constantemente para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho